Olá, sou o Peter Prepper e hoje estou aqui a caminhar por um local que já não me é assim tão familiar para vos falar aqui da Pathfinder Scout Pack, ok? Uma mochila da Pathfinder School, bastante resistente, muito confortável, muito boa, estou muito contente com ela e vou-vos falar um pouco sobre as suas características, que tal é que me tem parecido ao longo do pequeno tempo de uso que eu lhe tenho estado a dar e mostrar, porque já sei que vão perguntar, e mostrar o que é que eu levo aqui dentro para uma overnighter, para uma pernoita. Isto, claro, está empacotado um bocado à Peter Prepper, sem ser da forma mais cuidadosa do mundo, mas, hey, já agora fico a saber como é que ela se comporta mal colocada a nível de equilíbrio. Ok, e é isso, é continuar agora o meu caminho. Fiquem aí, e já vos vou mostrar. Olá, sou o Peter Prepper e hoje então vou-vos falar aqui um pouco de minha nova mochila, que tem substituído em alguns locais a minha querida Matilda, principalmente devido à sua resistência nestes locais mais com silvas, branches, estes ramos, repositos que têm tendência para rasgar tudo, e por isso achei, ok, à procura de uma que me fizesse sentido, e fiquei muito contente quando encontrei esta mochila da Pathfinder Scout Pack. é uma mochila de entre 30 a 35 litros, ok, já vão perceber o que é que eu digo entre 30 a 35 litros, é feita extremamente robusta, é feita de nylon de mil deniers, 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 esse tipo de nylon, ok, as presilhas e as cintas são de military grade, de grau militar, digamos assim, portanto extremamente resistentes, tem, é tipo um tubo completo até ao fim, porque não tem cá dentro divisões, e tem duas bolsas laterais bastante fortes, e tem uma bolsa aqui em cima com um feixe e clare bem resistente, e tem amplo espaço também aqui em cima. A minha ideia agora é mostrar-vos, aí tem a chest strap, tem a fita para o peito, além da cintura, o que nos permite ir adequando onde está mais pressão, se queremos que o peso seja mais suportado pelos nossos ombros, ou quando aliviamos que o peso seja mais suportado pela nossa anca, é uma das grandes vantagens de ter estas duas opções, mas a minha ideia hoje era mostrar-vos um pouco mais em detalhe esta mochila, tem também este pack aqui à frente, esta bolsa aqui à frente, que já vos vou mostrar, mostrar um pouco esta mochila, que eu tenho estado agora a usar, e aquilo que eu levo aqui dentro para uma, para noita, tudo o que eu enfio aqui para dentro para passar uma noite, portanto um dia e a noite, de uma forma o mais confortável possível, à minha maneira. Mas antes de começarmos, há coisas que nunca, nunca saem do meu corpo, ok? Portanto se eu estou numa coisa destas, eu tenho sempre aqui uma pequena faca com padreneira, tenho um isqueiro, neste caso da Solar Brothers, porque tem aquele sistema aqui de emergência, para emissão solar, tenho mais o que, ah, tenho algo para trincar, neste caso um beef stick, tenho também para comer, tenho aqui jalapeño cashews, cajus com jalapeño, deixa eu ver mais o que é que eu tenho aqui nos bolsas, tenho aqui no cinto também, esta bolsa, também com ferocirium rod, e é uma bolsa, eu abro, isto tem aqui uma bolsa para eu guardar as coisas que vou encontrando pelo caminho, tenho 2 metros de paracordes, já com um laje de guia, não, não é laje de guia, eu não me lembro o nome em português, ok? Um bowline knot neste lado, e um stop knot no outro, 2 metros de paracordes, 550, e claro está, neste caso um tourniquet, o Rat Tourniquet, que anda também sempre comigo, e não poderia deixar de ser o meu Ranger Grip 55, porque tem a serra, e também anda sempre comigo, e não quero ficar aqui, portanto, basicamente isto anda comigo, ok? no meu corpo, além de uma bolsera de paracordes, e do meu relógio analógico. Vamos então ver o que é que está aqui, e ver mais em detalhe a sua estrutura, e o que é que eu levo cá dentro. Ok, então vamos começar por ver o que é que eu trago aqui, ok? E vou falando ao mesmo tempo de algumas características desta mochila. Em primeiro lugar, temos aqui estas duas alças, com o sistema MOLLE, aqui, bastante ajustável, e o que eu tenho aqui é deste lado, Ranger Beats, ok? Para contar os passos, para conseguir orientar-me, saber a distância, etc., que já percorri. Um Garmin, o GPS, e-trax 20, ok? Bastante bom. E há aqui já um pormenor que é, aqui neste apoio traseiro, tem estas duas faixas para dar aqui algum espaço para respirar, para nos permitir mais respiração nas costas enquanto estamos a transportar. Portanto, não fica totalmente, é um bom suporte, ok? Apesar de serem estas duas tiras, é um suporte fabuloso, mas não ficamos com as costas totalmente aqui coladas, o que minimiza um pouco a parte do suor, ok? Depois, vamos aqui às bolsas, às bolsas laterais, ok? O que é que eu tenho? Tenho aqui uma lanterna da LED Lancer, aqui acoplada, ok? Tenho um cantilho da Pathfinder, ao qual já vou dar uso porque está um calor insuportável. Ok, o cantilho da Pathfinder. Nesta bolsa lateral que eu tenho mais, não tenho mais nada, ok? Outra bolsa lateral, o que é que eu tenho? Tenho aqui o sistema de purificação de água, o filtro de água da Grail, ok? Este filtro é muito bom, é o Geopress, é o Grail Geopress. Ele filtra o normal, ok? Giardia, Cripospuridium, metais pesados, contaminantes, químicos, é mesmo, mesmo muito bom, ok? Em 7 ou 8 segundos, isto funciona, nós depois carregamos, eu depois vou falar em particular sobre este filtro, mas é mesmo muito bom, ok? Não vou perder agora muito tempo, mas vale a pena. É o que eu tenho aqui deste lado, já com 1 litro de água, para não chegar a 1 litro, 700 ml, 750 ml já purificados, é o que eu tenho aqui deste lado, ok? Tenho mais esta Nesting Cup, também da Pathfinder, de 600 ml, onde este Geopress de Grail encaixa na perfeição, mas tenho aqui mais um recipiente de metal, para o que for necessário, ok? Neste pocketzinho aqui, tenho também bits and pieces, tenho, ah, tenho a tampa, ok? Aquele recipiente vem com uma tampinha, ok? Tenho mais o que? Tenho bebida isotónica com sabor a limão, ok? Para fazer aqui, no caso de eu precisar de me hidratar sem ser só com água, ok? Para ter mais uns chais minerais aqui. Chá preto, café e chocolate quente com pedacinhos de marshmallows, ok? Hot chocolate with marshmallows, ok? É um mimo quando as noites arrefecem, porque mesmo com este calor à noite, não é fácil, ok? E um Spork, ok? Ah, o normal. Ok, nos bolsos é isto. Vamos então ver aqui a bolsa de cima, ok? Na bolsa de cima eu tenho as coisas que eu quero ter mais à mão, de acesso rápido, e as coisas que eu tenho mais tendência para me esquecer, ok? Então, o que é que eu tenho? Para começar, tenho um splash map, que é aqueles mapas em tecido, à prova d'água, podem ser usados como bandana, como schma... como tudo, ok? Só que é um mapa, e neste caso da zona onde eu estou, e são muito úteis, não pesam nada, vejam o meu vídeo sobre estes mapas, eu vou deixar o link no final, ok? Mas vale a pena, ok? Splash maps, neste caso, da área onde eu estou. Uma headlamp, ok? Com capacidade para luz vermelha, três intensidades, a pilhas, eu gosto mais de pilhas do que recarregáveis, este é da Petzl, mas já tem aguentado muito, e continua aqui para as curvas, ok? Uma mini headnet para anti-mosquito, muito, muito fininha, ok? Crucial mesmo, principalmente nestes overnighters, nestas pernoitas em que eu não sei bem qual vai ser o meu sistema de dormida, eu prefiro ter claramente isto comigo, para colocar na minha cabeça, cobrir-me até ao pescoço, e ter a certeza que pelo menos aí não entram creepy crawlers, ok? Lip Balm, batom para o seio, além de ser um bom Fire Starter, é... ok? É para proteger os lábios. Redundância, claro, tenho mais um isqueiro, neste caso, está aqui na sua bolsa da Exotac, uma bolsa impermeável, que flutua, bright orange, que assim que eu chego, eu coloco ao pescoço, e é mais uma garantia que fogo certo não vai faltar, ok? Uma boa bússola, e neste caso, apesar de eu ter assim, eu sei, tenho o GPS, mas redundância, e eu confio muito nesta, neste caso, isto é uma bússola à séria, ok? É uma bússola lençática, e é... agora tive alta branca, mas... é... a minha Kamenga, US Army Issue, Kamenga Tritium, ok? Heavy Duty, aguenta tudo, e mais umas botas, quem gosta de orientação, é uma boa opção aqui, um gorro, apesar do calor, eu nunca sei como é que isto vai correr, eu prefiro andar com um bom gorro de lã, para a noite, lá está-se a dormir ao ar livre, e a temperatura baixar, um bom gorro de lã, um apito de emergência e um pequeno espelho para sinal, ok? para... no caso de emergência, ok? um bom par de luvas de cabedal, seja para manusear os recipientes quando estão quentes, para quando estou a trabalhar com a minha faca, I'm accident prone, portanto, umas boas facas de cabedal, facas, umas boas luvas de cabedal, são cruciais para mim, e... um pano, mais um pano, 100% de algodão, que serve para sinalização, quando eu estou a tentar procurar sítios, eu posso deixar isto pendurado, andar até isto estar visível, voltar para trás, e ir ver as várias direções, para ver se encontro outra vez o meu caminho, ou se eu estiver à procura de alguma coisa, e este, neste caso, é muito bom, porque este tem aqui a cábula da NOLS, como Wilderness First Responder, de toda a forma de abordar a vítima, e de como tudo se deve seguir, portanto, no caso de eu me esquecer, que não costuma neste aspecto ser o caso, mas serve aqui também de guia para isso, ok? E depois, como eu sigo o sistema da Pathfinder School, a nível de cordas, de cordas, e aquilo que eu devo transportar, etc., eu tenho aqui, dois pedaços de dois metros de paracord, para N utilidades, seja para fazer um tripé, seja para pendurar a minha mochila, quando eu chego a um bocal, etc., etc., e, dois pedaços mais pequenos, ok? de paracord, que servem para eu fazer, soft shackles, que é como se fosse um carabiner, isto hoje está complicado, um carabiner, aquelas coisas que prendem, e, quando estamos a fazer escalada, ou o que for, aquelas coisinhas que prendem, vocês sabem o que é, ok? E há uma forma com isto de fazer o equivalente, mas em corda, ok? Que chamam-se soft shackles, entre várias outras utilidades, ok? E isto é o que eu tenho, aqui na bolsa de cima. Portanto, como viram, esta bolsa tem, imenso espaço, aqui dentro, ok? Dá para isto, confortavelmente, ok? 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 Nesta pequena bolsa, aqui frontal, o que é que eu tenho? Tenho um aquecedor de mãos, daqueles que se partem, e fica a emitir calor, mãos ou pés, ok? Portanto, tenho quatro. Uma luz química boa, para sinalização, para o que for. Tenho um daqueles mimos, ok? Uma daquelas micro toalhas, neste caso, bastante grande, enfim, porque há água aqui ao pé, e isto pode me dar jeito, ok? Desinfetante de mãos, que além de ser um acelerante, para iniciarmos o fogo é, ok? É para desinfetarmos as mãos. Wilderness wipes, uns wipes próprios para substituir bem, digamos assim, muito bons, ok? E biodegradáveis. Um pequeno lápis e a fia, porque, tenho aqui um daqueles, write-in-the-rain notebooks, ou weather, da Miltec, para escrever à chuva, ok? E na água. Mais um toalhete desinfetante, e, como nunca é demais, uma pequena manta térmica, ok? E isto está tudo aqui, nesta pequenina bolsa, da parte da frente, vamos tentar, colocar isto tudo, para outra vez aqui. Podemos ter aqui, um pequeno kit de primeiros corres, se for preciso, fica aqui já acessível, portanto, é isto. Um pormenor também, obviamente, eu ando sempre aqui com um rádio, um PMR, porque é sempre útil, ok? Neste caso, eu ando com este Motorola, tem-me servido bastante bem, e, pronto, tem as limitações dos PMRs, mas este, nem se comporta muito mal, ok? É melhor ter isto, do que nada, na minha opinião, ok? Voltando então ao conteúdo aqui, em primeiro lugar, porquê 30 a 35 litros? Porque, nós podemos, fechar aqui uma parte, que eu já vou mostrar, diminuindo bastante aqui, o volume e a altura, e esta parte aqui de cima, ok? Esta, esta, celebra, esta cobertura, digamos assim, pode ser ajustável em altura, ok? Se eu puser mais, quantidade de coisas, como eu pus, eu alargo, aqui atrás, para isto subir, ok? E poder fechar, como deve ser, ok? Se eu não preencher, tudo até cá acima, eu vou apertar aqui, de forma a que isto feche. Então, e o que é que eu pus, cá dentro, desta vez, ok? Uma camisola, mais quente, para o caso da temperatura, baixar, eu não estava à espera, comida, ok? Eu vou estar aqui, um dia, e uma manhã, e para isso, eu trouxe, chili com carne, e, mais duas refeições, que eu nem consigo ver bem, o que é que é, stroganoff, e, uns noodles, quaisquer, ok? corda, Eu ando aqui, com, bankline, aquela corda, vestida a alcatrão, número 36, ok? Dá para tudo o que for construções, um conjuntinho, de estacas, boas, ok? Uma, um hammock, uma rede, do Ticket to the Moon, bastante largo, com as, as, straps, para as árvores, ok? Isto vai ser, o meu sistema de dormida preferido, ou de eleição, num saco estanque, num saco estanque, tenho um par extra de meias, ok? O meu kit de primeiros corres, que já todos conhecem, isto acompanha-me sempre, junto com a minha Sam Splint, tala, e a Raptor, e a Raptor, a tesoura, mariquíssimo, mais um padzinho, para me sentar, para o que for, um poncho, isto vai ser a minha tarpe, no caso de eu achar, que há necessidade, ou para várias outras utilidades, mas tenho sempre, um poncho, estilo militar, comigo, tenho o meu Swagman Roll, que serve, ou para underquilt, no caso de noitar frio, eu achar que é necessário, um underquilt, no meu hammock, ou para, eu também vestir, ok? ou para fazer, se eu quiser dormir, diretamente no chão, com este pad, e o poncho, fechando tipo saco de cama, dá, mais mil maravilhas, neste caso, eu trouxe, aqui, um saco de cama, ok? o meu Carincia Defense One, que é mais do que suficiente, para esta, temperatura, noturna, digamos assim, ok? e, depois tenho aqui, um pack, com o sistema de emergência, porque eu posso, montar aqui o acabamento, e querer dar uma volta, levando esta mochila, com uma dúzia de coisas comigo, mas uma delas, no caso de eu me perder, ou acontece o que acontecer, há de ser sempre isto, eu depois, mostro isto mais em detalhe, mas isto consiste, basicamente, numa, numa manta térmica, das fortes, ok? não é daquelas, flimsy, fininhas, não, isto é daquelas, largas, grossas, que serve para fazer tarpa, ela já tem, dois metros, de paracord, em cada ponta, com determinados nós, para poder ser destacada, e colocada, de uma forma, muito rápida, e eu assim, dessa forma, tenho um abrigo, imediato, junto com isso, tenho aqui, uns sacos de, de sarapilheira, que posso pôr, entre dois paus, e, fazer uma cama elevada, o que for, isto é, não pesa rigorosamente nada, e é uma forma, muito rápida, se eu quiser, de só andar com a mochila, e deixar o resto do acampamento montado, e se me acontecer qualquer coisa, eu tenho sempre uma garantia, que eu tenho um abrigo extra, bastante bom, rápido, e eficaz, e claro, cá dentro também tenho, ok, um rolo, de Gorilla, duct tape, de fita, tipo americana, da Gorilla, que é uma boa marca, ok, one inch, portanto, isto é, eu não sei, em centímetros, mas é fininha, ok, está aqui também, junto com isto, e, uma corda já preparada, ok, para uma ridge line, para fazer, para servir de apoio, e já está preparada, para ser usada rapidamente, com os nós todos, etc, etc, portanto, isto, eles chamam rapid deployment ridge line, vocês devem conhecer, quem não conhece, procuro por isso, e é, um dos métodos mais eficazes, e rápidos, de colocarmos uma ridge line, para se termos uma tarpa, ou o que for, em caso de emergência, ou por sermos preguiçosos, ok, e é isto, agora, aquilo que eu tinha falado, este saco, lá está, ele estava até, aqui com tralha, mas, ele tem aqui um velcro, e eu posso, tal e qual, como aqueles sacos estanques, eu posso enrola-lo, ok, e depois, fechá-lo aqui, com esta presida, e então, o volume, ajustar aqui, como eu vos disse, posso depois, ajustar aqui a altura, aqui do, como se fosse o pescoço, aqui da, da mochila, ok, e como vêem, deixa-me só fechar isto, para isto ficar mais, bonitinho, ok, e como vêem, o volume da mochila, passa a ser, substancialmente menor, portanto, depende da quantidade de tralha, que nós optamos, por colocar cá dentro, o momento de só uma mão, vamos, agora só falar em dois detalhes, que tem, que eu gosto muito, aqui por baixo, ok, isto tem, aqui já este sistema mole, para nós podemos, prender por baixo, o nosso, cobertor, o nosso pad, o sleeping pad, ou o que for, podemos colocar aqui por baixo, ele já tem straps próprias, para, para isso, ok, para o pormos aqui de baixo, mas tem um pormenor, que eu gosto, particularmente, que é, tem aqui, este fecho, que quando abrimos, temos, uma, uma cobertura, para a chuva, bastante, visível, que também podemos usar, para sinalização, mas já está aqui incluído, é só abrir este fechiclete, e está aqui, esse, essa cobertura, ok, outro pormenor, tanto, ele é, tipo, buraco, qualquer um não tem aqui divisões, mas tem outra coisa, que é, abrindo aqui, que é onde nós podemos pôr, o nosso camel, camelback, o nosso reservatório de água, tem também, este, este padzinho, esta borracha, aqui, que nós podemos retirar, e serve, lá está, para pormos no chão, para poder servir de apoio, para o que for, para nós nos sentarmos, etc, ok, portanto, tem mais este pequeno mimo, aqui incluído, que muitas vezes, é bastante útil, e é isto, ok, o preço, isto só encontrei nos Estados Unidos, não consegui encontrar na Europa, pelo que, eles estão, vendem isto por 150 dólares, ok, US dollars, há de ser quase o mesmo, a nível de euros, eu tive sorte, quando mandei vir, chegou, relativamente rápido, e, por alguma razão, não me cobraram, cástamos a alfândega, ok, go figure, mas é, eu não reclamei, espero que tenham gostado, subscrevam, se não subscreveram ainda, façam share, se acham que vale a pena, esta mochila, é extremamente resistente, como eu disse, acho que é uma boa opção, e bastante dinâmica, digamos assim, para aquilo que eu, para a minha utilização, mas vale a pena investigarem, e se procuram uma mochila resistente, que seja adaptável, e leve, porque esta mochila é bastante leve, investiguem esta, eu acho que vale a pena.